Pare o que está fazendo, porque chegou a hora de saber quem é o sortudo ou a sortuda que vai levar aquele presentaço da estoque materiais de construção. Eu mandei, eu quero. A pessoa é o meu. Você vai deixar? Vou. Vá! Ontem fui eu, hoje é você. Ah, hoje sou eu? Esses vermelhos aqui por quê, diretor? Porque não é mensagem do eu quero, são outras mensagens. Ah, não acredito. Parou? Não, você para, para você e eu escolho, vai. Hoje é diferente, lembra? Então gira, 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 gira. Parou? Oh, volta aqui um pouquinho. Não vai. Opa, foi. Não, não é o mesmo. Aí, esse aqui. Ó. Não, põe a mão e já fala. O final 0994, estoque eu quero. Repita. Final do telefone 0994, estoque eu quero. Meu diretor, depois manda lá para mim que eu vou entrar em contato. Mari. Oi? Repita. Final do telefone 0994. Eu não vi que você estava aí. Você já estava lá dentro da casa do pessoal. Quem que é? 0994, estoque eu quero. Parabéns. Você acaba de ganhar um presentaço da estoque materiais de construção. É um presentaço. Diretor, tem foto ainda? Tem. Do presente? Coloca aqui para a gente. Presentaço. Põe aí, diretor. Um kit de ferramentas da Tramontina, que não será seu. Não será meu. Olha aí. Olha aqui. Show de bola. Furadeira, trena, martelo, estilete. Muito bem. O que é isso aqui mesmo? Alicate, né? Fugiu, que deu branco. Cestou. O que você perguntou? O que é isso aqui mesmo? Era um alicate. Mas, gente. Gente, sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira.